Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje fiz o solicitado por muitos subscritores, trouxe um subscritor do meu canal para dar uma voltinha no Civic, vamos ver o que é que o rapaz acha aqui do meu super de origem, fiquem aí, deem já aí o bué da likes e vejam o vídeo! Vais falando da tua maneira, o que é que achas do carro, no normal, de carro, um carro? Confortável, faz impressão que ainda era o meu carro ser assim tão confortável e baixinho como este está, está tipo brutal, parece de origem, parece de origem isto, não sei nada por isto, é brutal, mesmo brutal, além de que eu não sei o que é que isto tem, mas isto, anda bué, isto, é qualquer coisa, fô, ele está riginho, está riginho, mas é bem difícil, ele agarra-se bem, está confortável, mas curva gai-se, isto é, é o sonho para o meu, pá, as dispensões é que tens no teu, teatro techniques, só que não são para agora, é provisório, só para ter uma ideia, só para ter uma ideia de como quer ter o carro, pá, estas são umas D2, segue, segue, aqui é tranquilo, eu queria ter o meu carro mais ou menos preparado, para andar assim um bocadinho a brincar, mas olha, estes são umas D2 e são bastante fixe, também tem que pôr malha de aço, tem que trocar os apoios do motor, isto também já tem, vai dar, a brincar um bocadinho, metem uma segunda, encarrega-lhe uma segunda, ei, isto não é um carro, não é de asas, isto da próxima é para asas, isto, isto anda demais, anda nada, não, isto da próxima modificação que vais fazer é para asas nisto, senão isto, vai-me só levantar a voo, mas é que nem sequer para pedir isto, anda, ponto, bem, estes pneus depois estarem assim quentinhos, eles andam bem, são os macios? são, cantas perigos, estes por acaso, não são nada maus, deixa queimar os meus, é o que vou conseguir, isto é qualquer coisa, não, são muito bons, puxa a segunda, agora aí, vai à frente, vai devagar e virem à esquerda, ah não, porque nesta rotunda há a direita, há a direita, sim, é Lotto, mas ligaste as turbinas do avião? sim, vira aqui, este lado, entra aqui, mete segunda, agora vamos puxar uma segunda com emoção, sobe mais a retação, vai devagar aí, por exemplo, vai, sobe, 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 devagar, vai andando, mais um bocadinho aí, até às 5 e meio, agora carrega-lhe segunda isto não é um carro? é diferente ah, isto não é um carro é diferente isto não é um carro estás a arranjar a maneira de eu vender o carro, não é? o meu já está com barulho, assim não é outro o meu telinho ainda faz metade nem com linha direto mete lá em terceiro sai de terceiro sei lá não, isto é, está bem, está vendo? brutal e tu estás a fazer 7000 rotações, nem estás a deixar o carro ir lá abaixo e aí não, isto é, isto não é um carro isto trava muito bem, fogo mesmo o meu que a travagem 312 vão chegar a travar assim tão bem fogo e a sensação de condução é brutal, não é daquelas que... é muito difícil, olha, para aqui que a gente troca tocamos já isto não é aquela sensação estranha de condução, não isto é conduzir um carro isto é... sentes tipo, um car, tenho 4 portas literalmente eu... estás a arranjar a maneira de eu chegar a casa e a Maria me despedir e mandar-me fora de casa olha, cada gajo que traga aqui é cada um maior que o outro eu nem sigo aos pedais, meu vocês são todos boi da grande somos boi da grande mas tu aqui tens um grande carro é, não é? é um serviço zito é, zito é, zito é, zito caramba uma volta é é hum é tem que buscar ali o coração é isto não é um carro Isto é um carro-te muito grande. É um vício bem da louco, não é? O barulho é bem da vício. Não é um daqueles carros que simplesmente faz barulho e patina, não. Isto anda, ponto. É fixe. Isto te agarra-se à estrada de uma maneira que é de fazer impressão à vista. O barulho é bem da vício, não é? Vou vender tudo. Vou vender tudo, a casa, o cão, o rinho, os pulmões, vou vender tudo. Só não vende as mãos e os pés. Isto é a terceira à sair. Isto é demais. Vou vender um rinho. Vamos subir aqui das pessoas, temos que ser com o modo silencioso senão ninguém nos ouve. É verdade. É um hibrido. Olha, é um hibrido. Modo hibrido. Olha para isto. Bem pessoal, fiquem bem. Espero que tenham curtido aqui da voltinha com o nosso amigo subscritor. Vem dar uma voltinha comigo no Honda. Fiquem bem. Vejam aí os próximos vídeos. GASP! 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 Já lançaste todos. Me escovei em tudo até ao fim. Já lançaste todos? Não, mas vou lanchar agora. Desce. Desce. Tira aí 2 pistões para pôr no meu. Vou andar para ficar monco isto. Deve não dar mais na mesma.